indo para o Hanabiri Fikuro e com a criançada olha que bonita as meninas tudo de yukata os homens também usam, tem o próprio para homem e o próprio para menina olha o tanto de gente indo para o Hanabiri Amanda será que vai chover? olha o trenzinho passando aqui de novo né a galera esperando o Hanabiri está com uma cara de chuva, tomara que não chova gente está aqui no Hanabiri Fikuro assistindo os fogos de artifício, show de fogos de artifício aqui no Japão todo ano no verão tem várias, todas as cidades no Japão tem esse show de fogos gente e aqui em Fikuro é um dos mais, como se diz, um dos maiores do Japão aonde a gente mora aqui Hanabiri Fikuro oi olha lá Natalia, que lindo oi 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 onde a gente tá sentado da pra ver certinho Vem de maçã do amor aqui, ó Olha a maçã do amor E aqui soba Raspadinha Tem muita gente, muita, muita, muita gente E o duro é as filas, né? Pra comprar as coisas, a fila é muito grande A gente tá num lugar aqui, ó Na fila pra comprar Okonomiyaki E todo lugar tem muita fila, muita fila Fila de pegar milho assado pra minha filha As barracas onde vende as coisas, ó A gente tá na fila dessa barraca branca, ó Aqui onde a gente tá caindo muito a cinza dos fogos E a gente vai comprar isso aqui pra comer, ó É muito gostoso, gente Os ingredientes, fica aqui esforço A gente ficar na fila de comida é terrível Porque a hora tá passando e a gente tá aqui E não acaba nunca esse negócio Eu tô aqui na fila do yakisoba Vou pegar o yakisoba pra gente comer Porque o meu sobrinho tá na fila do miyaki Até que a fila tá pequena agora Graças a Deus Comendo yakisoba, Natália? Geralazo Pero Cadê T T T T T Boa noite. Vamos lá. 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 O final é muito lindo, mas não vai dar pra mostrar. Tá chovendo muito. Eu tô toda molhada, olha. Muita chuva. Chuva mesmo. E a gente tá indo embora agora. A gente não trouxe guarda-chuva, a gente não trouxe nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Hanabit Fucroi. Se vocês gostaram, dá um curtezinho aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.